Retornando ao item de número 22, os processos art. 8500, 67, 30, 2011, 71, 67, 33, 2011, 12, 67, 32, 2011, 60, 56, 65, 2013, 28, 37, 88, 2013, 24, 165-2013, 8, 5378-2013, 29, 5377-2013, 73. Pedidos de excludente de responsabilidade das centrais geradoras eólicas Cabo Verde, Cabo Verde 2, Cabo Verde 3, e alteração do protocolo de explotação das eólicas Cabo Verde, Cabo Verde 2, Cabo Verde 3, Cabo Verde 4, Cabo Verde 5, em Granjas Vargas 1, Granjas Vargas 2 e Granjas Vargas 3, localizados no município de Palmares do Sul, no estado do Rio Grande do Sul. Diretor e relator, doutor André Pepton, informe que há pedido de sustentação oral. Na 12ª reunião público-ordinária desse colegiado, que realizamos em 12 de abril, decidimos declarar extinto o pedido de medida cautelar interposto em 19 de janeiro, pelas empresas já pegadas pelo secretário, haja vista a decisão de se tornar impossível no caso do Cabo Verde 1 e 2, e sem prejuízo de posterizar o exame do mérito, conhecendo o pedido de medida cautelar protocolado em 5 de abril, pelas empresas citadas, para dar-lhe provimento para suspender de 1º de janeiro de 2016 a 30 de junho, portanto por seis meses, todos os direitos e obrigações decorrentes dos contratos dos CCARs das centrais geradoras citadas, e negar provimento em relação à eólica grande a Vargas 1 por ausência de perigo na demora, e a decisão foi consubstanciada no despacho 897 de 2016. A medida cautelar foi concedida por considerar que as interessadas haviam participado de chamada pública para investidores promovidas pelo Eletro Sul, e declaradamente pretendiam compor parceria para implantar e explorar estações de transmissão de energia elétrica em 230 KV constantes do sublote A1 do leilão 4-2014, fato que, aliado à atual situação de sobrecontratação das servidoras, poderia caracterizar a conveniência e a oportunidade, ou seja, o interesse público, da concatenação dos cronogramas solicitados pelas geradoras. Ocorre que, por intermédio de petição que foi protocolado em 22 de abril, as interessadas informaram que a Eletro Sul cancelara a chamada pública para investidores, argumentaram, todavia, que, apesar do pedido de concatenação de cronogramas, não poderiam suportar os riscos decorrentes da demora na efetiva operação comercial da subestação Capivari, solicitaram, então, urgência no julgamento dos pedidos de concatenação. E, por meio de petição protocolada em 18 de maio, geradoras comunicaram a desistência dos pedidos de postergação dos cronogramas de implantação das usinas eólicas Cabo Verde 1, 2, 3, 4, 5 e eólica Grande Avargas 1, 2, 3, para solicitar, então, a revogação amigável das respectivas autorizações, a rescisão dos CCARs e do SES e do afastamento de todas as penalidades decorrentes da não implantação das usinas e do descumprimento aos contratos. E, mediante petição protocolada em 14 de junho, as interessadas fundamentaram o pedido de revogação amigável das portarias autorizativas e solicitaram a extensão dos efeitos da medida cautelar deferida pelo despacho 897, que estava vigente até dia 30 próximo, até o julgamento definitivo dos processos. As requerentes argumentaram que os seguintes fatos de omissões à administração as teriam impedido de implantar os empreendimentos e cumpriu a obrigação contratual. São elas a suspensão arbitrária das autorizações por 350 dias pelo Ministério da Minas e Energia, que teria implicado atraso na assinatura dos CCARs e a não realização da chamada pública para a contratação da instalação de transmissão de interesse restrito à ICG, que seria a substituição coletora Capivari. E, em 23 de junho, essa relatoria reuniu-se com os representantes das interessadas. E, por intermédio de petição do dia 24, as interessadas ratificaram o pedido de revogação das respectivas autorizações e de desoneração de todas as obrigações e penalidades regulatórias e contratuais decorrentes dos leilões, visto que a inviabilidade do projeto é um fato consumado. Destacaram, todavia, que, em 21 de junho, a diretoria colegiada dos autos do processo citado possibilitou a rescisão amigável do CCAR, ou seja, redução total, via mecanismo de compensação de sobras e déficits de MCSD proveniente de novos empreendimentos, o MCSD Energia Nova. E a decisão foi substanciada na resolução 727 de 2016. Solicitaram, pois, que a revogação das autorizações ocorresse 15 dias após a divulgação do resultado do futuro MCSD de Energia Nova, com extensão da cautelar antes deferida para suspender todos os direitos e obrigações das interessadas, de forma a possibilitar a participação do novo mecanismo. É o relatório. Então, a sustentação oral será feita inicialmente pelo Dr. Marco Antônio Morales Garrido, representante da Ventos do Cabo Verde 1 Energia S.A. Boa tarde, senhores diretores, senhor procurador-geral, secretário-geral. Eu gostaria de apresentar sintética e visualmente o complexo eólico do Cabo Verde 1 Lla Vargas para os senhores conhecer. Também apresentar quais son os obstáculos que alle ou o empreendedor aconteceram no caminho, nos encontramos no caminho. E as diligências que a empresa tomou para, junto com os organismos regulatorios, ostentar viabilizar os proxectos. O nosso interesse sempre foi construir e viabilizar os proxectos desde o inicio do ano de 2011 até agora. E, infelizmente, agora, recentemente, como comentou o senhor relator, os acontecimentos levaron a inviabilidade do proxecto. Então, o complexo eólico Cabo Verde 1 Lla Vargas faz parte de um plano de investimento bem maior do Grupo Eleanor, o Grupo Eleanor é o controlador destas SPS através da sua filia eólica Enerfin. O plano de investimento concentrado na região sul supera o 1,4 gigawatts de capacidade e está conformado por vários complexos eólicos. Todos eles sempre foram diseñados com a mesma premisa. Tem vários parques eólicos agrupados em torno a um mesmo ponto de conexão e com un tronco de conexão único que permite optimizar os custos, levar esses empreendimentos ao mínimo custo global para participar nos leiloes, sendo que depois eles son adjudicados e construídos escagonadamente para permitir exatamente isso, que os proxectos sean optimizados e permitan que o beneficio da modificidade tarifaria llegue ao consumidor. Então, o primeiro grande complexo que o Grupo construiu na região foi o complexo de Osorio. Aproveito para dizer a directoría que hoje estamos todos de parabéns porque esta semana, faz 10 anos que o complexo eólico de Osorio começou a funcionar. Ainda hoje, 10 anos depois, passou de 50 megas para 318 megawatts con disponibilidades, factores de disponibilidade dos aviadores superiores a 99%. O Brasil passou en 10 anos a ter usinas eólicas ben competitivas con unha tecnologia de primeiro mundo, un desempeño ben maior. E a segunda fase destes complexos foi instalada en Palmares, na secuencia dos leiloes 2009 e 2010. E os proxectos que estamos en discusão hoje, que están sendo julgados hoje, que a goberta irán ya Vargas, forman parte de un complexo de 188 megawatts que é a fase 3 de todo ese plano de investimento que estava colocando para os senhores, que está já varios anos bloqueado o plano de investimento do Grupo em função dessa solução para conectar os parques eólicos da fase 3. Então, passaríamos, não somente a dar uma solução para os 188 megawatts, sino para todo o plano de investimento de mais de 1 gigawatt pendente por construir na região. Como vocês veem aí nas fotos, os complexos de Osorio e Bramar já estão prontos, funcionando, todos eles cumpriram os compromissos de prazo e condições assinadas nos contratos nos leiloes ou inclusive no Proinfa. E a nossa ideia no complexo Cabo Verde irán ya Vargas o desenho para este complexo é exatamente a mesma que foi utilizada para Osorio e Palmares. É um complexo que aglutine vários parques eólicos em torno ao mesmo tronco de conexão único e sendo adjudicado e executado escalonadamente para optimizar essa sinergia dos proxectos e elevar ao mínimo custo global o empreendimento. Então, em 2011, cando estes proxectos começaron a ser habilitados nos leiloes, a EPE deseñou un tronco de conexão único denominado ICG Capivari. A subestação Capivari estava desejada justamente para os coares de 300 MW, dos coares, o 90% son proxectos da Alegnor, do nosso grupo. Con esa premisa nos participamos, evidamos, no leilo en 2011. Nos adjudicamos as primeiras tres usinas, Forza 1,2 e 3, con 72 MW. Infelizmente, a diferença do que contenció con os proxectos anteriores, começaron a aparecer obstáculos alheios ao agente que nos impidieron continuar na secuencia con os proxectos. O primeiro foi que a ICG non foi licitada conforme previsto na llamada pública 001 de 2012. Foram licitadas apenas as ICGs na Bahia, em Ceará, outros estados, mas non no Rio Grande do Sul, apesar de que cumprimos con todos os requisitos do EDITAU e da resolución 320 para a licitação de ICGs. Então, en paralelo a isso, e un fato peor ainda, nos complicou muito mais, o Ministerio suspendeu arbitrariamente as otorgas. Foi unha suspensão injustificada, realmente, a própria EPE, como vocês veem na tela, estava contra esa suspensão, a NEL non foi consultada, e esa suspensão levou 340 días até ser revertida, inclusive mais 180, até que unhas alterações técnicas solicitadas por o Ministerio foram feitas e conseguimos a emissão das novas otorgas. Então, ese período de 550 días, 540 días, levou ao agente a imposibilidade de poder conformar um ponto de conexão para esses parques. Inclusive, o ano seguinte, no leilão de 2012, a EPE voltou a ratificar a ICG como ponto de conexão que trazeria o sistema menor custo global para estes parques. Então, nos voltamos a participar nesse leilão, nos adjudicamos a mais proxectos, chegamos até 188 MW entre 2012 e 2013 o complexo, e quando recuperamos as otorgas, esses 540 días depois, nos encontramos com o seguinte problema. A subestação Osorio II, que era a subestação onde estava apontando os proxectos quando participavam nos leilões, já não tinha mais capacidade física, tinha outros empreendedores que tinham conectado na subestação e já não tinha mais capacidade física para nós. A subestação Viamau III, que era uma possível alternativa que estava em construção, levava já atrasada desde 2014, já mais de dois anos, no processo planejou e anel licitou estas infraestructuras que vem aí na tela desde Porto Alegre até Capivari, mantém Capivari como ponto de conexão viável e mais razoável para o escamento eólico da região. participamos inclusive como grupo como epecistas junto com a Neto Sul para viabilizar estas infraestructuras e foram adjudicadas en novembro de 2014. Uma vez que estas infraestructuras foram viabilizadas en novembro de 2014, cualquier outro ponto de conexão alternativa, Viamau, por exemplo, já ficou inviabilizado porque legalmente não teríamos como fazer duas líneas paralelas para o mesmo objetivo atravesando um bañado grande, Osorio 2 continuaba sin capacidade física. Sendo así, o Ministerio autorizou a mudança do ponto de conexão para Capivari em dezembro do ano passado. Apenas faltava, como já falou o Dr. Relator, ver a conveniência de alterar os cronogramas para concatenar con esta subestação os parques eólicos. E aí apareceu o último, e já foi o último e insalvable obstáculo, que foi que a Neto Sul nos comunicou a incapacidade financeira para atender os prazos de Capivari. Então, depois de quatro anos lutando para tentar viabilizar os proxectos, evitar a imbebilidade dos mesmos, tivemos que desistir, como falou o Dr. Relator no mês de maio, porque inclusive o principal fornecedor de equipamentos ou fornecedor dos obrigadores nos comunicou que já não tinha como manter a validade da proposta deles. Então, estes son os obstáculos, as diligências que a NERFIN tentou, junto com a Administração, tomar para evitar a perda destes proxectos. Apenas nas conclusões finais, a condição efectiva da proposta que a NERFIN sempre considerou um ponto de conexão único, que a Capivarí. A NERFIN teve que solicitar a mudança de ponto de conexão de forma compulsória, não tínhamos como escolher, não foi uma mudança de ponto de conexão para optimização de custos, nada disso, todo o contrário. E a suspensão arbitrária das otorgas foi a que causou todos estes prejuízos. Não nos permitiu procurar um ponto de conexão a tempo. Perdemos o trem dos pontos de conexão que tínhamos na região. E ao longo de todo este processo, NERFIN tentou inclusive manter junto com o BNDES, por exemplo, o encuadramento dos projetos, asignando um empréstimo ponte. Não conseguimos, obviamente, viabilizar o longo prazo, mas sim um empréstimo ponte para, se encontrásemos a solução, não atrasar mais desses projetos, mas tudo isso foi insuficiente. Então, em base a isso, o pedido nosso de revogação das otorgas sem penalidades, entendemos que neste escenário atuado de sobrecontratação de energia, deveria ter uma consideração pelos senhores. Então, essa palavra também para o senhor Márcio, que vai colocar algumas considerações para vocês. Boa tarde, senhores diretores, senhor procurador-geral, senhor secretário-geral, colegas da ANEL. Alegra-me voltar a essa agência há três anos e dez meses, foi minha última participação em reunião pública ordinária da diretoria e honra-me trazer aqui, peço paciência, senhor diretor-geral, com extrapolar um pouco do tempo, são oito empresas, oito empreendimentos e vou trazer apenas alguns pontos específicos, complementando aqui a fala do doutor Marcos e honra-me trazer aqui a defesa de um grupo sério que tem empreendido e honrado seus compromissos no Brasil e em especial destacando aqui o risco iminente da queda de eficácia da cautelar previsto para o dia 30, uma vez que trará eventualmente prejuízo não apenas para os geradores com o restabelecimento das obrigações contratuais, mas também para os consumidores e distribuidores que estão sobrecontratadas, resgatando eficácia a um contrato que se pretende revogar e ver cancelado. Portanto, não há qualquer sentido na preservação de eficácia desses instrumentos, especialmente após a perda de objeto do pleito de postergação das outorgas. Há outros pontos incontroversos que eu gostaria de destacar, em especial a indefinição do ponto de conexão e a total inviabilidade econômico-financeira do complexo eólico a partir da perda da sua viabilidade no tempo. O atraso é o elemento causador da inviabilidade econômico-financeira e se no primeiro momento da instrução processual havia-se uma perspectiva de análise do nexo causal pela indefinição do ponto de conexão, a partir desta nova realidade em que se pretende apenas a revogação das outorgas e a rescisão dos contratos, o nexo causal deve-se ater a uma análise de quem gerou a inviabilidade do projeto a partir de quem deu causa a este atraso. Por 350 dias as outorgas estiveram suspensas. Apenas após 540 dias as outorgas foram reestabelecidas. A suspensão arbitrária das outorgas foi reconhecida inclusive pela Procuradoria Geral como um elemento que exclui a responsabilidade dos agentes por aquele tempo. O atraso também que ocorreu nos CCARs e CCGs indefiniu a perspectiva de implantação do empreendimento. Quanto à indefinição do ponto de conexão é oportuno destacar que não se trata apenas de 3 dos empreendimentos mas de 8 dos empreendimentos porque todo o tronco de escoamento e o ganho de escala se dá pelo mesmo ponto de conexão. Portanto, qual a responsabilidade da ENERFIN a partir da frustração da condição efetiva da proposta da ICG de Capivari? Qual a responsabilidade da ENERFIN ainda que não analisássemos a ICG de Capivari pelo esgotamento da capacidade de escoamento do ponto de conexão em Osório 2 quando estava suspensa arbitrariamente as outorgas dos empreendedores? E ainda que esquecêssemos de Osório 2 qual a responsabilidade da ENERFIN pela inviabilidade de Viamão 3 uma vez que durante ainda a suspensão das outorgas era em certa data de operação iniciou-se inclusive um processo de execução das garantias financeiras da transmissora a partir disso foi licitada a Capivari como uma concessão de transmissão específica e haveria inclusive uma inviabilidade legal de duplicação de um investimento imprudente e paralelo afetando o mínimo custo global caso fosse exigível uma construção de uma linha paralela a outra ademais restou patente a inviabilidade quando os órgãos ambientais atestaram a impossibilidade de se cortar a área de proteção do banhado grande por duas linhas de transmissão uma da Eletro Sul e outra da ENERFIN poderíamos analisar a perspectiva deste processo a partir de uma perspectiva contratual indenizatória dos danos que a própria ENERFIN sofreu durante este atraso poderíamos discutir eventualmente se existe ou não um direito adquirido a perspectiva de Capivari como uma condição efetiva da sua proposta ou se isto é apenas uma expectativa de direito não estamos mais presos à discussão se houve aqui uma alteração do ponto de conexão como uma otimização do projeto houve uma alteração compulsória e toda essa perspectiva ela é perdida no tempo quando há uma perda de objeto do pleito de postergação os empreendedores não buscam uma solução judicial renunciaram a três ações judiciais um mandato de segurança contra o ato de ministro uma ação cautelar e uma ação ordinária e insistem em uma tratativa negocial pela perspectiva histórica de investimentos que tem feito neste país e o que resta para a análise do feito senhores diretores é uma perspectiva punitiva sancionatória uma vez que é incontroversa a inviabilidade do empreendimento pela sua perda de validade das propostas dos fornecedores da perspectiva da sua construção então o nexo causal agora foca-se na perspectiva de uma multa administrativa que pode ser aplicada por esta agência ou além desta e muito mais onerosa um ano de faturamento seria a multa recisória decorrente do descumprimento dos contratos há uma inadimplência imputável a este empreendedor ou não este é um ponto que a partir deste momento do processo precisa ser enfrentado e ao nosso ver a responsabilidade não pode ser imputada aos empreendedores que foram diligentes e buscaram na medida do possível e daquilo que estava ao seu alcance alterar esse cenário por esses 10 anos que passei na agência me traz à tona essa perspectiva cujos direitos autorais eu ressalto das palestras que tínhamos na ANEL mas essa é uma perspectiva importante o diretor André Pettoni falava há pouco do diálogo sobre a perspectiva de conciliação dos interesses o governo não tem mais interesse nisso na medida que posterga o ler dos próximos leilões o governo mesmo destaca a necessidade de descontratar o excesso de energia que está contratado pelas distribuidoras os consumidores finais tem interesse na resolução desses contratos na medida que há uma sobrecontratação que os afeta no repasso tarifário os agentes distribuidores e os seus acionistas também estão sacrificados então converge nessa perspectiva e o desafio do regulador de equilibrar interesses conflitantes nessa hipótese é atenuado na medida em que são convergentes os interesses das partes envolvidas por isso senhores diretores para a perspectiva de um pedido subsidiário caso não seja possível ou seja necessário uma instrução complementar do fleito para que se analise agora uma perspectiva recisória e eventualmente punitiva da empresa das suas condutas colocamos à tona um pedido subsidiário para que seja postergada a cautelar permitindo aos agentes agora sim valessem do mecanismo de descontratação recentemente regulamentado na última reunião de diretoria por este colegiado que permitiria eventualmente aos distribuidores e aos geradores resolverem as questões contratuais por uma redução integral dos contratos postergando-se aí sim os contratos do leilão de energia nova sem nenhum prejuízo para uma eventual revogação de plano do leilão de energia de reserva e as obrigações a ele inerentes destacando entretanto que no entendimento do empreendedor o processo tem uma justificativa plausível para que fosse reconhecido de plano a revogação das outorgas no pedido principal são com essas palavras que eu encerro senhor diretor obrigado Dr. Marcio procuradoria inicialmente queria saudar o Dr. Marcio nosso ex-procurador geral que fez um belo trabalho aqui na procuradoria que agora está do outro lado do balcão mas sempre bem vindo sobre essa questão aqui que está a procuradoria emitiu apenas um parecer que o parecer 151 de 2016 que ela analisou a questão exclusivamente sobre o prisma da excludente responsabilidade e ela concluiu que apenas a suspensão das outorgas pelo MME era capaz de configurar a excludente responsabilidade a questão é que aqui não se está mais discutindo o excludente responsabilidade pelo que eu entendi do relatório a questão agora é só a medida cautelar e é uma apreciação na minha visão discricionária da agência com base no artigo 45 da 9.7.8.4 de 99 conceder as medidas cautelares quanto a essas questões que foram levantadas da tribuna acredito que haverá um momento oportuno para a procuradoria se pronunciar a respeito sendo assim a procuradoria opina pela presunção de legitimidade do ato que vier a ser praticado pela diretoria bom, passa a fundamentação mas se antes também deixar de cumprimentar o doutor Márcio o qual fez um brilhante trabalho aqui na procuradoria geral da agência e do qual também tive a satisfação de dividir aqui a mesa do colegiado durante tantos anos representou a advocacia geral da união aqui no colegiado da ANEL bom, sobre a fundamentação por considerar a desistência em 18 de maio de 2016 os pedidos de postergação dos cronogramas de implantação das eólicas Cabo Verde 1, 2, 3, 4 e 5 e eólica Grande a Vargas 1, 2 e 3 passa-se portanto diretamente ao exame do pedido de revogação das portarias autorizativas as interessadas argumentam que a Volb Empower Indústria e Comércio fornecedora dos aerogeradores e parceira do grupo Elecnor informaram a respeito da perda de validade das propostas e da impossibilidade de manutenção das condições ofertadas ao tempo do leilão fato que inviabilizou por completo a perspectiva de implantação dos empreendimentos Com efeito observa-se que as obras das usinas eólicas Cabo Verde 1, 2, 3, 4 e 5 e as das eólicas Grande a Vargas 1, 2 e 3 até a presente data sequer foram iniciadas pelas interessadas como atestado no relatório de acompanhamento da expansão da oferta de geração de energia elétrica usinas eólicas junho de 2016 elaborado pela superintendência de fiscalização dos serviços de geração SFG dessa maneira independentemente do exame dos fundamentos apontados pelas interessadas como causas excludentes e responsabilidades assumidas em decorrência da implantação das usinas e do êxito obtido nos leilões 7 de 2011 a menos 5 6 de 2012 a menos 5 e 5 de 2013 leilão de reserva o fato é que os empreendimentos encontram-se declaradamente inviabilizados razão pela qual as respectivas autorizações poderiam ser revogadas deve-se todavia ponderar que com o recente aprimoramento regulatório promovido pela resolução normativa 727 de 2016 aprovado em 21 de junho de 2016 nos autos do processo 2439 que altera as regras da MCSD de energia nova possibilitará geradoras e as distribuidoras contratantes resolver amigavelmente respectivos contratos sem disputas ou debates contra excludentes responsabilidades perdas e danos indenizações ou multas no atual estágio do processo senhores diretores a discussão aqui é se houve ou não excludente responsabilidade porque conforme dependemos da sustentação oral promovida há essa discussão que não há conexão para os parques aí precisa identificar quem deu causa se de fato é excludente responsabilidade ou não é o fato é que o empreendimento não vai mais ser efetivado então já poderia de antemão revogar as outorgas e abrir os dois processos punitivos um para execução de garantias e outro para aplicação das penalidades do contrato e no âmbito desses dois processos seria discutido a excludência de responsabilidade ou não mas diante da perspectiva da resolução 727 que pode-se acenar com a solução para esse problema sem essa discussão de excludentes de responsabilidades e quando a gente na sexta-feira ter protocolado nos autos solicitando uma oportunidade mesmo já sabendo que não vai implantar usina mas uma oportunidade de participar do instrumento o que pode viabilizar toda a descontratação então eu entendo ser razoável facultar ele a fazer uso dessa medida então julga-se portanto que possibilitar as interessadas participar do novo MCSD de energia nova é medida oportuna razoável e até de economia processual que não sendo a gente vai ter que enfrentar essa discussão para ter o julgamento final de excludência de responsabilidade e dessa maneira presentes os requisitos necessários para o provimento a cautelar deve-se estender os efeitos da medida cautelar definida no despacho 897-2016 nós demos num primeiro momento uma cautelar de seis meses e a proposta agora é mais três meses ou seja até 30 de setembro de 2016 tempo considerado razoável para o processamento do novo MCSD de energia nova e também em paralelo nós também já vamos começar a avaliar essa questão da excludência de responsabilidade onde o agente informa que a chamada pública da ICG só não se realizou porque encontrava-se com a outorga suspensa foi o que pontuou na última reunião que tivemos e aí nós vamos ter oportunidade já em paralelo apreciar essa questão então a partir de tais argumentos e do que constam nos processos já apregoados pelo secretário-geral voto por conhecer do pedido de extensão de medida cautelar protocolada pelas empresas listadas para sem projeito de postura exame de mérito dá-lhe parcial provimento para estender até 30 de setembro os efeitos da medida cautelada referida pelo despacho 897 e assim suspender de 1º de janeiro de 2006 até 30 de setembro de 2016 todos os direitos e obrigações decorrentes do CCAR das centrais eólicas citadas é o voto em discussão é aqui de fato eu acho que é uma medida prudente estender por esses 90 dias eu acho que esses novos instrumentos aí podem viabilizar essa solução para esses empreendimentos caso não seja possível aí eu acho que retomo o processo com a revogação e analisar essas questões das penalidades mas queria também registrar que eu tive a oportunidade de receber por mais de uma vez o agente que de fato sempre nos relatou o esforço que vinha sendo feito para colocar para viabilizar os empreendimentos e essa dificuldade primeiro a dificuldade inédita de ter as autorgas suspensas por um longo período isso evidentemente trouxe uma perturbação na viabilidade do empreendimento e na questão temporal inclusive a questão da ICG que já foi mencionada e o segundo depois essa dificuldade com a conexão até da questão ambiental lá que foi mencionada a dificuldade de licenciar e seria irracional mesmo fazer linhas paralelas para escolher energia então tem toda uma situação aí que eu acho que se pudermos alcançar a solução nesse cenário propício que é uma situação talvez de rever essa necessidade da energia de reserva e também da sobrecontratação da distribuidora é o melhor caminho porque os instrumentos estão postos e se não eu acho suspender por esses 90 dias que propõe o relator e nesse intervalo ou por esse caminho negocial ou eventualmente a revogação da autorg analisando essas questões do excludente que foram mencionadas eu acho que está adequado o encaminhamento que vale um comentário diretor-geral que não passou desapercebido pelo diretor-relator não o instrumento da 727 diz respeito às usinas que efetivaram CCAR mas aqui tem usinas também que firmaram o CER ela não se aplica para o CER mas considerando que os parques são um conglomerado e a conexão é única então não faria sentido a gente revogar o CER agora porque não tendo êxito a questão do CCAR a gente vai ter que analisar esses argumentos da excludência então como a gente vai ter que no caso analisar a excludência para o CER eu não quis antecipar então como já seria seria concedida a cautelar para o grande número maior de usinas que é o do CCAR essas outras poucas do CER então também ganha cautelar até setembro Perfeito Ok, em votação Eu voto com o relator Também voto com o relator Também voto com o relator Proclamo então que a gente decidiu por conhecer do pedido de extensão da medida cautelar protocolada pelos agentes aí mencionados e dar-lhe parcial provimento para estender até 30 do 9 de 2016 portanto por mais 90 dias aquela cautelar que já havia sido concedida lá mediante o despacho 897-12 de abril de 2016 e assim suspender desde 1º de janeiro 2016 foi a primeira cautelar até 30 de setembro de 2016 todos os direitos e obrigações decorrentes dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado CCAR das centrais geradoras eólicas aí relacionadas e também todos os direitos e obrigações decorrentes dos contratos de energia de reserva das centrais geradoras eólicas também aí relacionadas próximo ícone tchau 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 tchau